Sessão da tarde, é tudo de bom. Amanhã, que tal passar as férias com a família Johnson? Vem, pai, as bolas! Terça. O Paulo Sul é pra lá. Você sai do edifício, pega a direita e vai na fé. Os pinguins do papai. Quarta. É dia de se apaixonar pelo príncipe mais ogro de todos os tempos. Uhul! Shrek, dois. Quinta. A gente voa nas asas da imaginação. Sonhos de papel. E sexta. Luz na passarela que lá vem ela. Eu nunca entrei num concurso de beleza, eu nem tenho vestido, eu nem tenho uma escova de cabelo. Miss Simpatia.